E dentro de campo, o 13 se complicou no Campeonato Paraibano. Para o jogo atrasado da quinta rodada contra o Autosport, o Galo chegou à capital pensando só nos três pontos. Mas voltou para casa sem nada, porque o Alvi Rubro não deu moleza e mostrou que quer chegar bem na semifinal. Classificação garantida para a semifinal e nada de preocupação no Autosport. Bem diferente do 13, que precisava da vitória no Estádio da Graça para dar uma encostada no G2 e seguir dependendo só dele para chegar à disputa do título. Por isso, o Galo começou logo na correria. E o Alvi Rubro foi no ritmo do visitante, mas os times pecavam no último passe e nas finalizações. Até que o Alvinegro foi chegando com perigo na área do alto. Sair na frente no placar poderia resolver a vida do Galo. Mas no fim do primeiro tempo, o macaco altino mostrou que não foi brincar em campo. Primeiro, o Júnior Mandacaru quase abriu o placar. E na sequência, Léo Lima, que pegou a bola lá na direita, saiu puxando para o meio e soltou o pé para acertar o canto de Gilson. Autosport 1 a 0. Na etapa final, restava ao Galo se mandar para o ataque, para pelo menos empatar. Na cobrança de falta, desvio de cabeça e Fabinho Camalhota fez o gol do 13. Mas o juiz mandou parar tudo depois de marcar impedimento. O Alvinegro, Dica Pina Grande, tentou até o fim e não evitou a derrota. Final Auto Esporte 1, 13 e 0. Ruim, você quando perde sempre é ruim. Mas nós encontramos muita dificuldade para armar essa equipe, muitos jogadores fora. Foi uma dificuldade muito grande para armar e inclusive para armar o banco. Jogador que não vinha jogando, alguns que saíram do DM tiveram que jogar e outros ficaram no banco. Então infelizmente nós tivemos essa dificuldade e não merecíamos ganhar pelo que fez o adversário. Eu pedi muito para a minha equipe ter um bom posicionamento e tivemos. Fizemos o gol e tivemos outras duas oportunidades claríssimas que poderíamos até ter saído com um pra cá maior. Mas isso aí não implica a dizer que o 13 foi preso fácil. Não foi. É uma grande equipe, mas a gente mesmo diante de tanta falta de ritmo que ficou claro, nós soubemos superar.